Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Paula do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal falando sobre a mentoria que vai ter amanhã da doutora Tamiris. Então, o tema do vídeo vai ser a mentoria sobre o psicotécnico para a gente se preparar para o exame psicológico que vai ter entre o dia 4 e dia 14 de janeiro para quem conseguiu passar na primeira prova e na redação do CIAP, lógico. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a seletinha, tamo junto. Deixa eu divulgar aqui da doutora, que ela me pediu também, Paulo, divulga lá para os meninos, quem ficar de fora. Tá aqui, ela me mandou a thumb, olha, faltam 24 horas para a mentoria que vai ser amanhã, descomplicando o psicotécnico para o CIAP. Eu já fiz uma live com ela e estou avisando que a gente vai fazer uma live hoje a partir das 20 horas, só para tirar as dúvidas que vocês tiverem, falar com ela e tudo mais. Ela vai dar os últimos retoques, convidar, mas olha galera, uma coisa que eu vou dizer para vocês, é meia hora seladinho. Deu meia hora, a doutora tem que sair porque ela está ocupadíssima fazendo o evento, organizando o evento. Então, deu meia hora, tchau, aí ela sai e eu fico com vocês só um pouquinho, tá? Beleza, você vai ficar de fora, tá aqui, os valores, aqui olha, ela aumentou aqui, ficou no meio, dando a apresentação dela. E você se inscreve por aqui, por esse número, mande, usabe para ela, paga por PicPay ou Pixel, o valor da mentoria e tudo mais. Mas, o que mais? Essa é a primeira que ela fez, né? Primeira coisa que ela me mandou, o horário, dia 19, amanhã às 9 horas. Aí ficou bem no meio aqui e tudo mais, mas essa é a mentoria dela. Para quem não puder, vai ser tudo pelo Meet, você, como é que faz? Manda uma mensagem para ela e você paga, aí ela já te manda o formulário, você preenche, depois ela te manda o link do Instagram para o grupo fechado. E amanhã, 9 horas ou 8 horas, a gente vai perguntar para ela que horas ela vai disponibilizar o link do Meet. Aí todo mundo entra, a gente se fala, ela vai dando a palestra dela de 2 horas, 2 horas e meia e pronto. Tiramos as nossas dúvidas sobre o psicotécnico. É bom vocês saberem, né? Tá aqui, ó. Sábado, hoje, às 20 horas. Eu aproveitei a thumb que ela me deu, então eu coloquei isso aqui, né? Então, aí fica o horário, 8 horas, aqui no canal Power Focus, se você não tá sabendo da Dra. Tamires. É bom que você saiba, né? Tá aqui e tudo mais. Certo, meus queridos? Ah, Paulo, tu vai fazer outras lives? Vou, gente, vou que eu tô me organizando. Você sabe que é muita coisa pra fazer. Tem muitas dúvidas. A galera tá com várias dúvidas sobre o psicológico, o exame médico, o TAF e a investigação. Os grupos estão lotados. Tem muita, muita pergunta. Eu vou ter que dar uma analisada, eu tenho que estudar. É por isso que eu não vejo a hora de passar logo esse CIAP, pra eu focar aqui estudando. Eu me dediquei realmente ao canal, me dediquei a vocês, me dediquei a dar informação e tô me dedicando. Só que ontem saiu a PC do Amazonas e eu vou fazer o cursinho. Então, eu tenho que começar a priorizar o cursinho. Eu tenho que priorizar mais o concurso da PC Amazonas. E é isso, estudando, né? Eu tenho outras provas. E eu vou fazer o meu cursinho do G7. Não sei como é que eu vou gerenciar isso. Eu preciso fazer o G7. Eu preciso começar do zero. Enfim, enfim. São várias coisas que eu tô pensando. Eu não posso abraçar o mundo com as pernas. Mas uma coisa que eu quero fazer é começar do zero. Eu preciso resetar o meu conhecimento. Senão, complica demais. Demais, demais, demais. E esse ano que vai entrar ano de eleição, eu tô lascadíssimo. Porque é trabalho que não acaba mais. É trabalho que não acaba mais. A gente pode reclamar, pode chorar, pode querer pular do barco. Não tem, gente. Tem que enfrentar. Tem que correr atrás. E fora isso, que eu ainda tenho que enfrentar séries de hostilidade que vocês sabem. Só que eu não dou vazão. Eu só sei porque os meus inscritos ficam mandando mensagem. Olha que a pessoa falou de ti. Olha que eu tenho vários infiltrados. Então, eles printam, eles baixam os áudios e mandam pra mim. Aí me dá uma raiva, mas eu seguro e falo, não. Qual a melhor coisa pra fazer sobre isso? É ignorar. Só que eu tô dando vizinhos pras pessoas ficarem atentas. Olha, eu tô sabendo tudo o que tá acontecendo. Mas eu não vou dar voz pra vocês aqui, infelizmente. Eu não vou dar voz pra vocês. Alguns estão nos comentários falando de maneira hostil. Os que são mais ou menos, eu deixo. Os que são muito insuflados, radicais e o tanto quanto inconsistente na argumentação. E eu excluo do canal. Ele fica bloqueado. E quando manda zap pra mim, eu bloqueio no zap. Aí ele fica nos grupos. Ele ou ela nos grupos. E aí eu não faço nada porque eu não vou fazer essas... Eu não vou me baixar ao mesmo nível deles, né? Eu deixo eles no grupo falando. Só não fala muita coisa grave. Porque senão eu pego isso aí e processo, tá? Enquanto eu tiver de maneira leve, dando a sua opinião. Mas mesmo assim uma opinião um tanto quanto ofensiva. Aí, mesmo assim eu tô relevando. Mas pegar pesado. Aí eu pego pesado da maneira correta e democrática. Qual é, gente? É o processo. Aí a pessoa se explica lá. Né? É isso. Eu tenho um parente. Só porque ele chamou... A situação que ele tava. Ele chamou a pessoa de idiota. Pagou 10 mil reais. O juiz. Ah, tu fez isso. Então toma. Paga 10 mil reais. É isso. Entenderam? Então. Vocês podem me criticar? Podem. Eu posso falar das coisas? Posso. Mas eu tenho que ter cuidado. Não posso sair ofendendo as pessoas gratuitamente. Sabe? Então, tudo na... Nós temos que ter comportamentos republicanos. Comportamento em que eu aceito a tua ideia e tu aceita a minha. E nessa dicotomia, nesse diapasão cognitivo da racionalidade, a gente vai trocando ideia, fazendo a dialética. É por meio da dialética que tudo acontece. Sem ela, não existiria debate nem democracia. A democracia, ter comportamento republicano, é você aceitar a indiferença. Aceitar o pensamento contrário. Sabe? Que todas as ideias, elas são dialéticas. Que ela tem a tese, a antitese e vira outra, uma síntese. E assim vai evoluindo. Se não fosse isso, meninos e meninas, até hoje as mulheres não trabalhariam. Elas seriam coisas. Mas evoluíram e hoje elas estão tomando conta do mundo. Viva as mulheres. Então, é isso. Meu recado. Quem quiser, hoje teremos a live com a doutora Tamires. 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 Tá aqui. Belezinha. Vá lá. E se você quiser entrar nos grupos de todas as fases que eu fiz, 4 grupos, manda mensagem para mim que eu te mando o link. Se não, entra no vídeo meu que está escrito psicodoido, técnico, não sei o que. Lá tem todos os links nos comentários. Eu vou tentar colocar nesse aqui também. Não prometo agora, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu prometo colocar. E se você não viu lá, porque eu não coloquei, manda mensagem para mim que eu te mando rapidinho. Tudo bem? Então, é isso. Meu nome é Paulo, canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E é sábado e eu estou trabalhando aqui no canal. Se não, eu não ganho meu din-din. E esse mês, gente, eu ganhei uma grana boa. Só para aqueles que não entendem que o canal dá dinheiro. Quando eu pegar meu AdSense, eu vou mostrar para vocês aqui quanto deu. Deu mais ou menos uns 1.400, quase 1.500 reais esse mês. Tá certo? Então, agradecer a todos que deram like e dislike. E todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, que ajuda muito esse humilde professorzinho de concurso público que tem o sonho de mudar a vida por meio do estudo. E eu fiz o concurso da CIAP. Fico muito feliz que eu consegui passar. Que a vontade era essa. Passei. Tipo, eu não sou tão zerado assim. Eu presto para alguma coisa. E principalmente na redação que eu fiz 48 de 50. Tá certo? Então é isso. Valeu, gente. Um abraço. E bons estudos. Não desista dos seus sonhos. Até mais.